Se chama Guiné, a dança do Guiné Como é que é rapaz, como é que é? Eu tenho um bichinho que ele é muito engraçado Quando eu chego na roça ele dá logo um cantado Que coisa engraçada quando ele logo vê Balança as asinhas e começa a correr A dança do Guiné A dança do Guiné Bota pra descer papai Isso é belo estilizado Eu tenho um bichinho que ele é muito engraçado Quando eu chego na roça ele dá logo um cantado Que coisa engraçada quando ele logo vê Balança as asinhas e começa a correr Essa dancinha vai dar o que falar, viu? Estourou papai, é rir esse bebê Eu tenho um bichinho que ele é muito engraçado Quando eu chego na roça ele dá logo um cantado Que coisa engraçada quando ele logo vê Balança as asinhas e começa a correr Eu tenho um bichinho que ele é muito engraçado Quando eu chego na roça ele dá logo um cantado Que coisa engraçada quando ele logo vê Balança as asinhas e começa a correr Isso é estudo, J.G. 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 J.G.